Música Caros amigos, bem-vindos a mais um Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 10 de maio. Neste dia, no ano de 1933, teve início a terrível queima de livros na Alemanha nazista. Neste dia, os nazistas iniciaram a queima de obras de escritores alemães inconvenientes ao regime, em Munique e em outras cidades da Alemanha, como forma de afirmar o seu poder opressivo. Tudo o que fosse crítico ou se desviasse dos padrões impostos pelo regime nazista, foi destruído. Cientistas e autores como Albert Einstein, Stefan Zweig, Thomas Mann, Sigmund Freud, Erich Kastner, Erich Maria Remarque e Ricardo Rüsch, foram perseguidos e acabaram por fugir do país. Hans Jost, um poeta nazista, justificou essa queima com a necessidade de purificação radical da literatura alemã, de elementos estranhos que possam alienar a nova cultura alemã. A opinião pública e a intelectualidade alemãs ofereceram pouca resistência à queima. Em 1934, a lista negra incluía mais de 3 mil obras proibidas pelos nazistas. Curiosamente, dentre os livros queimados pelos nazistas, estavam as obras do poeta Heinrich Heine, que 100 anos antes, tinha escrito o seguinte, Onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. Infelizmente, ele estava certo. Neste dia, no ano de 1808, nasceu Manuel Luiz Osório, militar e político brasileiro, patrono da arma de cavalaria do exército brasileiro. Conhecido como Legendário, participou nos principais eventos militares do final do século XIX, sendo herói da guerra da tríplice aliança. Em 1824, inscreveu-se na escola militar. Viu a sua inscrição anulada devido à guerra iminente no sul do país. Participou de vários conflitos, como a Guerra Cisplatina entre 1825 e 1828, a Batalha de Passo do Rosário, a Guerra dos Farrapos, dos combates contra os rebeldes em Porto Alegre, Caçapava e Erval, Batalha de Monte Caseiros, em 1852, na Guerra do Paraguai. Participou das conversações de paz com a desanexação da Cisplatina e reconhecimento da independência do Uruguai. Em 1865, foi promovido a Marechal de Campo e participou da retomada de Uruguaiana. Obteve o título de Barão em maio de 1866 e o de Visconde com grandeza em 1868. No ano seguinte, antes de findar a guerra, recebeu o título de Marquês do Erval. Em 1877, chegou a Marechal de Exército Graduado. Com a ascensão do Partido Liberal ao poder, Osório foi nomeado Ministro da Guerra de 1878 até 1879, ano da sua morte. Neste dia, no ano de 1057, morreu Al-Mahari, filósofo, poeta e escritor árabe. Perdeu a visão aos 4 anos de idade devido a varíola. Destacou-se como defensor dos direitos da razão contra as pretensões de costume, tradição, religião e autoridade. Al-Mahari era cético em suas crenças, ensinando que a religião era uma inútil fábula inventada pelos antigos e denunciou a superstição e o dogmatismo na religião. Durante a sua vida, surgiram vários califados no Egito, Bagdá e Alepo, que usavam a religião como instrumento para justificar o poder, levando-o a afirmar. Não suponha que as declarações dos profetas sejam verdades. Elas são todas mentiras. Os homens viviam confortavelmente até que eles vieram e estragaram a vida. Os livros sagrados são apenas um conjunto de contos ociosos, que podem ter sido produzidos em qualquer época. E, de fato, realmente foram. Música 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 Hoje é o dia mundial do doente com lúpus. Instituído em 2004 pela Organização Mundial de Saúde, para alertar o mundo a respeito do lúpus, uma doença autoimune, crônica, não contagiosa, onde o sistema imunológico ataca o próprio organismo. Como são vários os sintomas, o lúpus consiste num conjunto de doenças ou numa imitação de outras doenças. É uma doença que afeta especialmente mulheres, podendo aparecer em qualquer idade, mas afeta principalmente mulheres entre os 15 e os 44 anos. Não se sabe se é hereditária. Há cerca de 5 milhões de doentes em todo o mundo. A cortisona está na base do tratamento dessa doença, que pode ser mortal. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixe aqui a sua curtida e partilhe com seus amigos. Muito obrigado e até amanhã. Música 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 Música